Então, logo muito cedo, essa operação muito bem sucedida, com a apreensão de um revólver, apreensão de drogas também, já por conta dessa operação que foi iniciada agora no Natal Seguro, não é isso, Tenente? Isso, nós tivemos essas duas residências, onde fomos até as mesas e encontramos lá crack, maconha, e encontramos armas, encontramos também alguns objetos tipo tablets, celulares, que segundo as moças, não eram delas, que eles teriam trazido, supostamente teriam sido objetos cortados ou no centro dessa cidade ou em outras cidades. Possivelmente, então todos foram trazidos aqui para a delegacia, serão ouvidos, e aí vamos ver o que é que dá aqui o procedimento, né? É, foram conduzidos pelo desencandear da operação aos subitentes, que eles serão, pelo menos os dois, né, porque as meninas são menores, pelo menos os dois serão autuados por pós de arma e por tráfico lícito de drogas, né, e elas poderão entrar, né, no caso do BOC, por associação criminosa, juntamente com eles. Ok, Tenente, então está de parabéns aí à Polícia Militar por essa apreensão de drogas e armas e a prisão desse indivíduo agora pela manhã. São as operações já desencadeadas nos primeiros momentos desse sábado, que vale salientar que é uma operação que vai pegar todos os municípios da Serra da Ibiapaba durante todo o final de semana, não é isso, Tenente? É, com certeza. É uma preocupação do senhor Major Leandro, comandante da companhia, na questão de segurança na Serra da Ibiapaba, e durante todo esse mês de dezembro, diuturnamente, não como rotineiramente, mas intensificaremos melhor e maior o policiamento sendo desencadeado com a operação Natal Seguro. Muito bem, parabéns então a toda a equipe da Polícia Militar. Obrigado, Tenente, pelas informações. Daqui a pouco, todos os detalhes no ibiapaba24horas.com. Ficou bom, né?